Se você olhar no mapa mundo, você vai ver que latitudes médias são regiões onde estão alinhados os desertos da Terra. Na África tem o Namíbia e Calahari, do outro lado dos Andes tem o Otacama, tem o deserto da Austrália. No hemisfério norte tem o Sahara e o Sonoma lá no México. E não é por acaso que esses desertos estão alinhados ali. Existe uma circulação chamada circulação de Hadley. Os ventos sobem na região equatorial porque tem mais energia lá. E lá eles perdem umidade, por isso que estão as florestas todas lá. Esse vento que subiu progride para a latitude média. E aí onde ele desce é um vento seco e ele rouba a umidade da superfície. Então uma região, naturalmente, a tendência dela é de aridez. A não ser que esteja muito próxima do oceano aqui. No entanto, na América do Sul, a região que a gente pode chamar de quadrilátero, Coiabal Norte, Buenos Aires Sul, São Paulo no leste e a Cordilheira dos Andes no oeste, é uma região que está geograficamente na alça de subsidência de Hadley e chove a cántaros. Então era um mistério, né? O que tem que é diferente? Temos essa grande floresta. E o que tem lá? Tem um super irrigador da atmosfera. O que a Amazônia tem que é tão importante? Como que uma floresta pode manipular o clima? Como é possível que uma área que está a 3 mil quilômetros do oceano receba umidade do oceano? O oceano é a fonte primordial de toda a água. O vento leva essa umidade para dentro do continente. Conforme ele vai entrando no continente, vai chovendo e o ar vai ficando mais seco. Se não tivesse algum mecanismo para manter o ar úmido, esse ar lá dentro do continente ia ficar totalmente seco. O que tem na Amazônia que é diferente? E a Amazônia tem árvores. As árvores grandes na floresta, elas têm raízes muito profundas, elas pegam água no lençol frático, bombeiam lá de baixo, 50, 60 metros. E as folhas são estruturas fantásticas de evaporação. Uma árvore grande com uma copa com 20 metros de âmbito, uma árvore frondosa, chega a colocar mais de mil litros de água num dia. Para toda a Amazônia, é um volume que chega a 20 bilhões de toneladas de água num dia. Para você ter uma ideia do tamanho que é isso daí, o rio Amazonas, que coloca 20% de toda a água doce que chega nos oceanos no mundo inteiro, coloca 17 bilhões de toneladas no mesmo período. O rio de vapor que acende é maior que o rio Amazonas. Vai ficar claro por que isso é tão importante para quem está fora da Amazônia e recebe a umidade da Amazônia. Você tem o ar com uma quantidade grande de vapor, mesmo que ele esteja saturado, se não tiver uma partícula lá para começar a depositar as moléculas de vapor e formar água líquida e formar gota da nuvem, não forma. O ar sobre a Amazônia é tão limpo de partícula de poeira quanto o ar sobre o oceano. E no oceano é semideserte, quase não chove. Então o mistério era o que tem na Amazônia. Fonte de umidade a gente já sabe agora. Mas e o que faz chover? As folhas das árvores têm compostos lá que vaporam e vão para a atmosfera. O que foi descoberto é que esses vapores produziam lá uma reação e precipitavam na forma de uma poeira. E essas partículas são chamadas aerossóis atmosféricos, são chamadas também de núcleos de condensação de nuvem. Ou seja, a floresta amazônica fabricava a sua própria chuva. A gente está acostumado a pensar a evolução dentro da própria vida. Plantas, plantas, com animais, com insetos, etc. Agora nós estamos falando de uma evolução da vida, toda como um todo, a floresta, com a atmosfera. A atmosfera, além de ela produzir umidade para si mesma, produz um fenômeno que ficou conhecido popularmente por rios voadores, que explicam o mistério da região que vai de Cuiabá a Buenos Aires, de São Paulo aos Andes, ser uma região verde, úmida. Esse quadrilátero é 70% do PIB da América do Sul. É produzido nesse. Então as hidrelétricas, quando está a maior agricultura, indústrias, grandes centros. E a explicação veio do transporte através dos rios aéreos de vapor que a Amazônia exporta para essa região e contraria a tendência normal dessa região de ser deserto. Você tem lá essa imensa usina de serviços ambientais que é a floresta. Eu chamo a maior parte tecnológica que a Terra já conheceu. E o que está sendo feito na Amazônia? A nossa interação com aquela usina de serviço ambiental é meter motosserra, é meter trator com correntão e meter fogo. É isso que nós estamos transformando uma usina de serviço ambiental em gás.